Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não sabe, estamos em mudanças. Vamos nos mudar no início do mês de Fevereiro para outro apartamento. E de aqui a nada estaremos na Madeira. Vamos agora uma semana, no final do mês de Janeiro. Acho que surgiu a oportunidade ideal para fazer um declutter. Para fazer uma escolha daquelas coisas que só estão a ocupar espaço. Nós já não usamos. Vou começar este processo na minha coleção de maquilhagem. Pretendo reduzir tudo a apenas um estojo. E o resto sei que vai encontrar um lar lá na Madeira, tenho a certeza. Tenho muitos produtos de maquiagem aos quais preciso mesmo dar uma escolha. Tenho ainda algumas coisas de quando eu fazia trabalhos de maquilhadora. Algumas delas eu cheguei a distribuir pelas aldeias. Outras eu guardei a achar que ainda poderia usar para fazer algum look. Mas obviamente que isso não aconteceu. Esta é a caixa que eu vos tinha falado. A caixa não está completamente cheia, mas tal como disse também, quero reduzir tudo a um estojo. Tenho este estojo de plástico, poderia ser de pano. Mas pronto, já que eu tenho, não vou deitar a fora. Isto é tudo aquilo que eu tenho. Já está a ser mais ou menos separado por secções. Tenho aqui os batons. Os lápis, que eu nem sabia que tinha assim tantos. Estes acessórios, os pincéis, enfim, várias coisas. Então, vamos começar talvez pelos batons. Aqui estão. Este batom é da NYX. É uma marca que é cruelty free. Por ser uma cor matte, todos eles têm tendência a secar muito os lápis. E é isto que acontece. Portanto, eu vou usá-lo até ao fim. É uma cor que eu gosto. Mas assim que acabar, não volto a comprar. Destes tos glosses. Gosto muito de gloss. Não gosto deste. Acho que na minha mãe ficaria melhor. Mas este tom assim mais coral. Rosa coral. Já gosto. Então, isto também fica. Destes batons. Que cor é esta? Ah não, é aquela cor de cereja. Esta não. Não, não, não. Este acho que é aquele que eu uso todos os dias. É. É mesmo. Este sim, está para guardar. Se calhar já começo a colocar mesmo dentro dos tochos. Este eu comprei. Porque realmente a minha palça estava a precisar de uma limpeza extra na altura. Mas depois eu deixei de precisar e então usava só para a limpeza dos pincéis. Porque isto faz assim uma espuma. Mas pronto, já não tinha assim tantos pincéis. E se calhar os que tenho ainda vou reduzir muito mais. Então isto depois deixa de ser necessário. Portanto, vai para a reciclagem. Este também é outra coisa que eu comprei porque ajudava-me na limpeza dos pincéis. Mas que eu já não preciso. Então, isto fica para ver se alguém na madeira vai querer. Passamos agora. Se calhar aqui as pestanas. Sim. Isto é um instrumento de tortura. Muito necessário. Este aqui. Este já não está em condições. Nem sequer para enviar para a madeira. Não desejo assim tanto mal a ninguém. Portanto, isto vai para a reciclagem. Tenho estes duas em uso. Só vamos à prova de água. Vou usar até acabar. Esponjas. Esta não. Esta sim. Usei isto todos os dias. Como dá para perceber. Usei-os de manhã. Então, está aqui os vestígios disso. Estes vai para guardar. Tenho aqui estas que comigo não funcionam. Gostava muito. Mas, elas nunca acertam no sítio certo. São aquelas magnéticas. Portanto, pode ser que alguém na madeira goste. Definitivamente não. Usava estes em clientes. Estas foram as que ficaram. Não sei como é que alguém aguenta usar isto todos os dias. Pesa-me muito nos olhos. Portanto, vai também para a madeira. Estas individuais. Sim, acho que vou precisar delas. Elas são da Kiko. Vou precisar no mês de Maio. Mas, depois disso, em princípio, já não. Agora, vamos para os glitters. Não quero mais glitters na minha vida. Para mim, são um inferno. Porque espalham-se para o rosto todo. Na hora de tirar. Entra-me dentro dos olhos. Comigo já não funciona. Prefiro aquelas sombras com brilho. Mas, não glitter. Portanto, vai. Este é o mesmo. De Englotte. Também é um brilho. Vamos aqui também para esta parte dos olhos. Esta é uma base de sombras. Da Englotte. Não acho que ela seja muito boa. E também não uso. Já a da Englotte, que eu acho que é muito bom. É este gel. Gel de... Para fazer eyeliner. O preto super famoso. Mas, realmente, é necessário usar o Duraline. O Duraline é super versátil. Por exemplo, quando isto me acabar. Posso juntar o Duraline com sombra. Por exemplo, se eu quiser um... Um delineador castanho. Mas, eu não tenho o gel. Não há problema. Junto o Duraline com um pouco de sombra castanha. E fica perfeito. Portanto, isto é para guardar. O que eu tenho agora em uso. De concealer. São estes três. Claramente. Ou seja, junto o primeiro e o terceiro. Ou então, o só do meio. Estes dois não estão em uso. E depois tenho este aqui. Para melhorar as cores. São cores que se eu misturar... Não, isto é um tomás amarelo. Não é? Depois, medium to yellow. Não, isto também não me vai servir. Estes estão seguros. Porque eu usava com... Eu tirava a primeira vez com um pincel. Ou com um utensílio. Tipo uma espátula. Era isso que eu fazia. Portanto, estão seguros para passar para outra pessoa. Base, de momento... Usa da NYX. Também é cruelty free. Eu gosto muito dela porque ela tem uma cobertura leve. Mas que dá para se tornar mais pesada. Ou aplicando mais produto. Portanto, pode ter mais cobertura conforme a quantidade de produto. Assim aqui é. Portanto, isto é para ficar. Estes dois concealers têm pouca cobertura. São mais escuros do que aquilo que eu preciso. Portanto, também sei a quem os dar. Olha, nada. Todos estes pincéis realmente não os uso. Portanto, está bem? Estes dois sim. Estes mais pequenos. Bem, se eles estão assim já há algum tempo, já diz alguma coisa, não é? Mas, é sempre bom ter mais alguns pincéis. Depois não irá à procura. Ok, são todos os pincéis. E já está ficando muito cheio. Oh my God. Isto é um setting powder. Ou seja, um pó fixador. Que é amarelo. Se fosse transparente, tenderia a fazer uso. Mas amarelo, não. O único lápis preto que eu tenho é da L'Oreal. L'Oreal é das piores marcas no que diz respeito a testezinho. Mas vai ficar só porque não estou a deitar fora. Isto vai-me servir imenso quando for para misturar o Duraline com outro tipo de sombras. Para fazer diferentes cores de delineado. Estes são os cotonetes. Deixa eu ver se são de papel. Tem embalagem, não é? Mas pronto. São. Ok. Não é necessário. Portanto. Não. Esta é uma paleta que me foi oferecida no Natal. Só que eu não pego trocar. Porque, entretanto, não se encontrou talão de troca. Ela está nova. Completamente nova. Não fui no Natal deste ano. Foi do ano passado. Mas são cores muito frias para mim. Gosto mais das cores neutras a quentes. Portanto, também sei a quem dar esta paleta. Esta eu tenho usado todos os dias. É recente. Também foi uma oferta. A pessoa que me deu já foi deste ano. No Natal. Foi muito atenciosa. Escolheu a Catrice porque sabe que é uma marca cruelty free. A Catrice também anda agora a lançar muitos produtos em que já não utiliza plástico. Mesmo batons e iluminadores em que são em caixas de cartão. Então, a pessoa achou que este seria o caso. E eu também abri. Depois vim a perceber que, afinal, tem plástico. Tem estrutura de plástico aqui. Mas pronto. Tem o essencial. Tem os bronzers. Tem os blushes. Tem este que eu uso como setting powder. Mas tem aqui também... Ah, esta paleta que tem tons muito quentes. Ah, eu gosto sim. Este também vai ficar. Claro. Esta, acho que é tudo em cartão. É. Já foi muito usada. Muito batida. E é basicamente só highlighters. Portanto, todos os tons de highlighters eu tenho aqui. Portanto, esta também fica. Mas esta não vai ficar assim para usar todos os dias. Esta vai ficar assim só mais para ocasiões especiais. Em que eu preciso de... Se bem que eu não uso muito highlighters. Não é que eu uso isto? Hum. Vou ficar só porque ela é bonita ou porque eu preciso? Pensar. Não, realmente não preciso disto. Um tom ao outro só. Ok. Esta, em princípio, não. Afinal. Esta assim foi a minha queridinha. Foi a primeira paleta que eu comprei. Já tem muito tempo. Mas tem cores que eu gosto muito. E outras que nem por isso. Deixa eu ver esta aqui o que é. Estas que são várias. Se eu conseguir abrir. Ok. Sim, estas são várias sombras. A maioria delas da Inglot. Aquelas que se compra em individuais. Então, esta era uma caixa de uma paleta antiga de Kiko. Que eu transformei nesta coisa aqui. Só que ela é muito grande. Não dá jeito para transportar. Não dá jeito para colocar em cima da mesa e usar. Algumas cores eu realmente nunca as usei. Já apliquei em clientes. Mas não para mim. E outras que claramente. Esta já passou de prazo. Tenho certeza. Esta também. Esta partiu-se. Então eu coloquei com. Ah, mas esta eu sei a quem dar. Pois, porque estes são tons muito fortes para mim. Sim, mas tenho uma pessoa que vai adorar isto. E eu acho que já sei o que eu vou fazer então. A minha dúvida é entre estas paletas. Tenho tons que eu gosto muito. E outros que eu não uso. Em vez de estar a transportar tudo. E eu tenho aqui. Olha, já tenho os dedos todos sujos. Estes ímãs. Então acho que vou aproveitar para fazer uma caixa. Tipo esta assim. Que é só de cartão. E exatamente. Vou fazer isso mesmo. Talvez substitua só esta parte. Colo os ímãs. Vamos ver se funciona. E depois só as sombras que eu quero. Yep. Yep. É isso mesmo que eu vou fazer. Portanto, já tenho aqui um DIY. Para fazer. Extra. DIY está pronto. Daquelas duas paletas. Escolhi só mesmo aquelas que eu tenho a certeza que eu uso. Então eu tenho aqui as cores neutras. As cores com brilho. E outras também matte. À exceção desta última. Mais para os tons de malva. Aqui no canto. Vou guardar os ímãs. Para depois quando estes acabarem para substituir. Talvez vá usar novamente o sistema de englote. E aqui está a sombra para as sombrancelhas. Achava eu que já tinha despejado um vídeo. Afinal tinha ficado sem bateria. E nem me tinha a perceber. Mas bem. Dia seguinte eu também ao mesmo. Daquilo que vos faltava mostrar. Que eu já havia escolhido. Acho que era só os lápis de contorno de lábios. Acho que eu queria ficar aqui com um exceito. Porque isto também depois vai investir que eu vá comprar novos batons. Prefiro na verdade os lápis. Porque se eu quiser. Assim um look matte. Basta preencher o lábio com os lápis. Ou se não. Depois posso sempre adicionar o glitter. Não. Já está terminada esta tarefa. Consegui fazer com que a caixa ficasse vazia. Já tenho arrumado aquilo que será enviado e distribuído. O estudo realmente é grande. Ainda tenho aqui muita coisa. Que eu queria reduzir ainda mais. Mas pronto. Também não vale a pena estar a deitar fora. Quando eu sei que for precisar. Mas há aqui um pincel que eu sei que não vou precisar. Não. Já menos uma coisa. E pronto. Agora o objetivo é ir reduzindo-se-me cada vez mais. Agora só para fazer um apanhado. E já tinha uma ideia daquilo que eu realmente queria guardar. E daquilo que só me estava a ocupar espaço. O que resultou para mim foi colocar a regra de despachar-me de todos os produtos que eu já não usava há um mês. Portanto se eu há um mês não os tinha pescado é porque realmente não me estavam a fazer falta. E então mais vale passá-los a quem vá fazer uso deles e aproveitá-los da melhor maneira até que acabem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu tenho mais arrumações para fazer em outras áreas. Se há algo que vocês estejam interessados em ver por favor deixem um comentário. e muitos beijinhos. Não. Está tudo vivo. Não. E aí